Olá sorrisos, bem-vindos a mais um vídeo de Natal que será o último. Eu venho fazer então uma introdução assim rápida, até estou a gravar com o telemóvel para mostrar uma ideia que vocês podem oferecer à vossa família. Uma prenda muito especial que vocês podem embrulhar num saco, da Primark normal com um lacinho para pensarem que há alguma coisa para a casa, mas não é. Quando abrirem vão ter uma surpresa e essa surpresa eu vou-vos mostrar aqui no vídeo. Vai ser uma árvore de Natal com fotos da família. É uma ideia de uma prenda muito simples que vocês podem oferecer aí para casa, para a família toda, na noite de Natal. Acho que é muito especial porque o Natal tem a ser partilhado com a família, porque é ela que está sempre connosco durante o ano inteiro, seja ela só mãe, seja só pai, ou seja, só os tios ou só os padrinhos. O que interessa é a nossa família, seja de sangue ou não. É aqueles com que vocês passam Natal e o resto do ano. E então acho que é uma prenda muito especial para vocês oferecerem. Hoje não está cá o Jorge, está cá o nosso amigo Robi. E pronto, é este vídeo. Espero que vocês gostem, que acompanhem, que vão lá ao blog, oppequenosorriso.blogspot.pt, que eu também tenho lá algumas ideias. Que vejam o vídeo anterior, que são sugestões para vocês embrulharem os vossos presentes. E esta prenda, pronto, é uma ideia que eu tive para também aquelas pessoas que não podem oferecer muito, mas querem oferecer uma coisa especial. Aqui têm essa ideia e eu espero que vocês acompanhem o vídeo. Se quiserem, sigam-me também lá nas minhas redes sociais, que eu deixo sempre aqui na descrição ou também aqui no vídeo. Por isso, um beijinho e desejo-vos um feliz e bom Natal! Se precisar de uma árvore de Natal para pôr as fotos, esta comprei por 1,90€ na loja dos chineses. Tinta acrílica verde e uma esponja. Bolas brilhantes para decorar e fotos da vossa família. Vamos começar por tirar as nossas molduras uma a uma, para não as pintarmos com a tinta. Agora vamos começar a pintar. Com esta esponja que estou a usar, é daquelas de lavar a louça. Fazemos pequenas batidelas com a esponja e depois vamos voltar a passar a esponja para arrastar a tinta e assim ela ficar lisa. Deixei secar a primeira camada e depois voltei a pintar mais uma vez. Enquanto a tinta esteve a secar, cortei as fotografias, deixando uma margem branca. O Jorge, como também gosta destas coisas, ajudou-nos aqui no vídeo. Com a nossa árvore já pintada, vou fazer decoração. Usei as bolinhas prateadas e também usei um floque de neve desenhado em papel eva e fitas que tinha aqui por casa. Colei tudo com super cola. Primeiro vamos colar o nosso floque de neve que vai servir de estrela. As fitas, as minhas são douradas e vermelhas. Vamos colar então as nossas bolinhas prateadas. A primeira bola vai ser para o centro da nossa estrela. Depois é só colar as outras bolas pela árvore. Vamos colar então as nossas fotografias para finalizar a nossa prenda especial. A que tenham gostado, é uma prenda muito especial com alguns momentos especiais, perfeita para oferecer este Natal. Eu estou aqui a morder isto. Vocês podem subscrever o canal, ver o vídeo anterior e não se esqueçam de compartilhar. Não se esqueçam também de ir lá ao blog que tem lá ideias fantásticas para o Natal. Obrigada por assistirem e tchau!